Em 5 de novembro de 2018, a gestão eleita assumiu a reitoria da UERGS com ideias de projetos de uma universidade de futuro, inovadora, cada vez mais voltada para a sua missão. A nova gestão começou com importantes conquistas, como a criação e operacionalização do Laboratório de Estudos Avançados Multidisciplinares, LEAM, na cidade de Gramado. A implementação de novos programas de pós-graduação em nível de mestrado, sendo eles o Mestrado Profissional em Ciência e Tecnologia de Alimentos, na unidade Encantado, o Mestrado Profissional em Docência para Ciências, Tecnologias, Engenharias e Matemática, na unidade em Guaíba, e o Mestrado Acadêmico em Sistemática e Conservação da Diversidade Biológica, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura, em Porto Alegre. A atuação reconhecida no programa Inova RS, em parceria com a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia, SICT, participando em seis dos oito ecossistemas regionais de inovação. O ano de 2020 foi marcado por uma grave crise de saúde global com a pandemia de Covid-19. Isso exigiu um nível ainda maior de flexibilidade e criatividade para lidar com as consequências. Não foi fácil. Tivemos muitas perdas e esse período jamais será esquecido. Mas também teve espaço para aflorar o que havia de melhor em quem faz a UERGS. Com cooperação e persistência incansáveis, conseguimos enfrentar esse momento de forma muito ágil. A universidade não parou. A UERGS foi uma das primeiras instituições a retomar as atividades de ensino na modalidade remota emergencial, assim como as atividades administrativas seguiram acontecendo sem interrupções. Essa transição pela pandemia só foi possível graças ao esforço, ao empenho e ao comprometimento do quadro técnico-administrativo, do quadro docente, especialmente dos estudantes na universidade. Ainda em 2020, a intensa articulação com o governo do Estado, intermediada pela CICT, possibilitou a inserção de dois projetos prioritários no sistema de monitoramento do Estado. Projeto Consolidação do Campo Central da Universidade e Projeto UERGS Digital. Tal projeto acabou impulsionando a elaboração do projeto estratégico UERGS 20+, que propõe um rearranjo institucional e a ampliação dos serviços prestados, em sintonia com a política estadual de inovação, ciência e tecnologia. Uma das conquistas mais significativas e que era uma demanda histórica da universidade foi conseguir um espaço único que englobasse a reitoria, a unidade de ensino em Porto Alegre e a biblioteca central da UERGS, agregando ainda laboratórios e outras estruturas que possibilitarão a ampliação das atividades de ensino e da prestação de serviços à comunidade. Para além da possibilidade de qualificar os serviços, tanto administrativos como acadêmicos, a localização central da área, o centro da capital, também facilita o acesso a estudantes da região metropolitana de Porto Alegre. Além disso, diria que, graças ao projeto UERGS 20+, o projeto UERGS Digital, a universidade apresentou esses projetos ao governo, como projetos estratégicos, sendo monitorados e tivemos, com isso, a garantia de permanência nesse espaço, por um tempo de sessão de 20 anos, não onerosa para a universidade. Ainda há muito a ser feito, mas hoje o tão sonhado campo central da UERGS já é uma realidade, sendo sinônimo de futuro, de inovação. Também merecem ser citadas conquistas no interior do Estado, como a inauguração do primeiro módulo da sede própria da Unidade da UERGS em São Luís Gonzaga, a doação de um imóvel no centro da cidade de São Francisco de Paula para a construção de sede própria da Unidade Hortências, a partir de entendimento com a Prefeitura do Município, seguida da parceria com o Instituto dos Arquitetos do Brasil, promovendo um concurso nacional para a seleção de projeto arquitetônico da futura sede, e a captação de recursos de emendas parlamentares, totalizando mais de R$ 12 milhões nos últimos quatro anos. Outros movimentos que geraram importantes frutos ao longo desta gestão foram a Instituição da Política de Educação à Distância na Universidade, aprovada em outubro de 2021. A indicação, a partir de diálogos com o Governo do Estado, de R$ 15 milhões pelo programa Avançar RS, destinados a investimentos nos projetos UERGS 20+, e UERGS Digital. A elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional PDI 2022-2032, um documento estratégico construído de forma democrática por sua comunidade, apontando os grandes horizontes para os caminhos a seguir. Estamos deixando a Universidade com todo um propósito, com todo um planejamento de desenvolvimento, porque temos um plano de desenvolvimento institucional para 11 anos, que faz todas as indicações dos rumos que a Universidade pode tomar e que ela deve construir planos de ação para atingir os seus objetivos. Eu destacaria aqui uma sólida relação que nós temos na área de formação e capacitação da Brigada de Itália, na área de planejamento, na área de secretaria de planejamento, e não poderia deixar de destacar o curso de especialização em gestão escolar, em parceria com a Secretaria de Educação do Estado, que está em curso e que está capacitando mais de 6 mil diretores e vice-diretores das escolas estaduais. Tudo isso para dizer que esta relação não é uma via de mão única, ela é uma via de mão dupla. Nós estamos oferecendo serviços, ampliando serviços ao governo e, consequentemente, recebendo também apoio e suporte do governo do Estado. Por fim, eu quero deixar um agradecimento a todo o quadro de servidores da Universidade, quadro técnico e apoio administrativo, ao quadro docente dessa Universidade e aos nossos estudantes que, mesmo na diversidade, não desistiram da educação, não renunciaram à educação e, com isso, a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul vem cumprindo o seu papel para o desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado à comunidade universitária da UERGS. Vida longa à UERGS e estaremos sempre juntos promovendo o que a educação do Rio Grande do Sul precisa. Nem sempre se consegue lutar todas as batalhas. Sabemos que ainda há muito a ser conquistado, mas não temos dúvidas que, com a lealdade, a dedicação e o comprometimento de cada um e cada uma, a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul será cada dia mais forte.